Obrigado, Rodrigão. Um abraço para o Paulo Dias, Gilvã, Maria José e Carol estão ao vivo aí na internet. Você já conhece a nossa câmera indiscreta, já? Não? Coloca o endereço do Facebook, Márcio, por gentileza, facebook.com.br TV Alagoas. Nesse momento, tem uma câmera aqui aberta, 24 horas, você vê tudo o que acontece antes do programa começar. Durante os intervalos, você fica vendo tudo e ouvindo tudo, que é o pior para nós, né? Inclusive, estamos recebendo um grupo de rap aqui alagoano. Deixa eu mostrar uma moçada aí. Qual é o nome do grupo? Rap e Sia. É isso? Rap. Sia Hip Hop. Sia Hip Hop. Muito bem-vindos vocês, viu? Deus abençoe a todos. Sucesso. Sia Hip Hop. Tem uma moçada boa. Tem uma moçada boa. E são essas pessoas do bem, que querem o bem, que promovem a cultura, que eu tenho que estar do lado. É igual ao Malo Joe, né? O Schneider, o Malo Joe, meu grande Malo Joe. Adotei esse menino. Agora é meu filho. E o de camisa azul é o filho do Jucá, né? Agora virou cantor de rapper. Legal, né? Tá. Só ouvindo aqui para ver, né? Tapa bom na cara daquele vagabão. Mas de agora ele vai saber o que ele está. É Aracaju. É descobrir o endereço dele. Quer que eu diga o nome do bairro? O João é o nome do bairro que ele está morrendo agora. E por quê? Eu sei onde tu tá, menino. Desculpe tudo.